Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar comprando as roupas do cassino no dinheiro galera É exatamente isso, a galera tava pedindo muito Irmão, irmão, vamos lá, cadê aquele esquema lá de comprar as roupas no dinheiro lá, não tem mais ficha e tal Galera, estamos aqui agora com o novo método, topzera demais, tá bom? O método é tranquilo galera, não vi dificuldade não, mas claro Não conseguiu de primeira? Faça novamente, repita, não desista, não vai chorar nos comentários Você tem que tentar galera Tem vez aqui que eu passo 3 a 4 horas errando aqui, tentando gravar pra vocês Se eu desistisse, vocês iam fazer o que? Né, vocês iam, como que vocês iam saber? Né galera, então assim É, vocês tem que continuar tentando, tá bom? Eu não tô dizendo que o glitch é difícil, tá? Ele não é difícil, tá? Eu vou falar que ele é fácil sim Só tem que requer ali uma atenção e fazer ali Deu errado? Não deu? Não caiu no limbo? Vai tentar Tá bom? Então galera, toda a roupa aqui que tem no cassino aqui Tudo isso aqui ó, acessório, chapéu, óculos, roupa, camiseta, máscara Tudo você vai comprar no dinheiro, tá bom? A gente vai fazer um bug aqui dentro do cassino E aí a gente vai aparecer do lado de fora, todo bugado E aí a gente vai em qualquer loja de roupa E vai conseguir comprar as roupas aqui do cassino no dinheiro Aqui dentro do cassino, usa ficha Lá fora a gente vai fazer um bug muito louco que vai comprar no dinheiro Tá bom? Como que funciona irmão? A gente vai ligar aqui no nosso contato do Martin, do Simon ou do Gerald Tá bom? Eu vou ligar aqui do Martin e vou solicitar um serviço Você pode tentar do Gerald, do Martin ou do Simon, tá bom? Ó, solicitar o serviço, beleza? Beleza? Galera, eu não vou rep... Vou mostrar uma vez só, é muito tranquilo de fazer O que vocês vão fazer aqui? Ó, vou fazer bem rapidinho Vocês vão entender, bem tranquilo Vai chegar o serviço, ó, vamos lá Chegou o serviço, a gente levanta o celular, clica ali no meio E o serviço tem que estar em primeiro, ó Tá em primeiro ali, ó Tá? Se tiver alguma coisa em cima você apaga Deixa ele em primeiro, tá? Abaixa o celular, encosta no elevador aqui na recepção E fica em cima ali, galera, de... A garagem, tá bom, galera? Vamos ficar em cima de entrar na garagem Clica aí na garagem da Penthouse, levanta o celular Rapidamente já clica ali, ó Fica clicando com A ali, com o X É isso, galera Vocês entenderam? Não tem segredo Clica na garagem da Penthouse Tá bom? Já levanta o celular e fica clicando com A ali Porque ele já vai estar na opção do meio E aí já vai clicar em cima da missão Pronto Aí você vai ficar aqui no lobby uns 5 segundinhos Vai ficar dando uma piscada de fundo lá Tá vendo, galera? Dando uma bugadona Pá Deixa eu dar uns 5 segundinhos aqui Quando você sair do lobby Que é aquela missão do Marty Você vai cair no limbo Tá bom? Eu fiz de primeira Porra, mas não é de primeira Às vezes o que vai acontecer Você vai ter que pegar um timezinho Então, bem rapidinho Clicou na garagem Levanta o celular Já fica clicando com A ali Ou com o X Se tiver no PS4 rapidão Que já vai entrar na primeira missão Que é a que você solicitou Pronto Tá bom? Agora a gente vai em qualquer loja de roupa Aqui de Los Santos Galera, chegando aqui na loja de roupa Vou mostrar um esqueminha pra vocês aqui Olha, a gente tá com o nosso ícone Dentro do cassino Tá? E o nosso mini mapa está preto Ele fica preto Tá bom? Fica todo preto Então, eu tô aqui, ó Tô na loja de roupa aqui, ó Nessa região aqui Tá bom? Mas o meu ícone está mostrando Dentro do cassino E o meu mini mapa Ele está preto Tá bom, galera? É isso Aqui dentro agora a gente vai comprar tudo A gente vai passar em todas as regiões ali Que tem Coisas pra comprar Galera, eu aconselho já vocês Vem com o paletó Justo Tá bom? Vem com o paletó justo Porque tem muita coisa aqui Que Devido ao meu 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 traje Não é compatível Pra poder colocar Né? E comprar Tá bom? Então, assim É... Vem com o paletó justo Vem com o terno Com a camisa social Que assim você compra tudo Deixei muita coisa de comprar aqui Porque eu não tava com o traje adequado Para que eu colocasse Aquela Aquele item Aquela roupa ali Né? E fica falando que não é compatível Com o seu traje atual Tá bom? Então, mas tudo que você quiser Que você já compra Vai na parte de óculos De chapéu De boné De acessório E daqui Depois que a gente fazer a limpa Aqui na loja de roupa A gente vai lá na loja de máscara Lá na praia Tá? Perto do parquinho Pra gente poder É... Tá comprando, galera As máscaras também Tá bom? Então aqui você faz a limpa Vai em todas as partes Boné Em roupa Calça Galera Vai em tudo Não esquece nada Tá bom? Não esquece nada Tem os óculos aqui Que é bacana também Vários tipos de acessório Tem gravata Tem um monte de coisa aqui Pra vocês comprar Olhem tudo Tudo Não deixe de olhar Nada Tá bom? Agora vamos chegar aqui Na loja de máscara Beleza? E vamos comprar as máscaras também Tudo Tudo no dinheiro Tá? Tudo no dinheiro Com esse bug A gente compra no dinheiro É melhor do que ficar lá Se matando Ajuntando ficha Né? E... Porque a gente vai pagar ficha Então vai dar no mesmo Então vamos comprar logo no dinheiro aqui E já era Beleza, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Pra dar aquela fortalecida Valeu demais Muito obrigado pelo apoio de todos Aí tá um grande sucesso Aí os vídeos do canal Tá bom? Valeu mesmo Galera Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau